Salve muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O homem que queria ser Deus Bom, hoje é um canal que eu não conheço, o nome do canal se chama Fitória e foi uma sugestão de membros aqui do canal Estarei vendo esse vídeo com vocês naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem minhas reações Eu não conheço o caso desse cara aí, seja lá quem seja ele que queria ser Deus Mas bora entender aqui melhor naquele mesmo esquema, é um vídeo até longo, então peço que vocês prestem atenção Se eu tiver alguma coisa pra falar em relação ao vídeo ou em relação ao fato em si, eu estarei falando, claro Mas caso vocês me vejam um pouquinho calado é porque eu tô tentando entender pra no final falar alguma coisa Então fica até o final pra poder ouvir o que eu tenho pra falar também, beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! E os haters, a poderosa Black Shark está lá, pegue e beija à vontade, continuem me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react e, é claro, depois da vinheta Valeu! Alexandre Mária O homem que queria ser Deus, vamos lá Vitória Vitória Aí a gente só se é dela aí, quem quiser seguir Deuses sempre existiram, desde que o mundo é mundo Eles vivem no céu, no mar, na terra, em imagens e em histórias Entidades poderosas que curam ou destroem e todos têm um propósito Mas existe uma criatura que não é um deus, mas se acha tão poderoso quanto um Ele não quer ser o braço direito ou ajudante ou mensageiro Ele quer ser o próprio deus, o dono do céu e da terra Será que é quem eu tô pensando? E por isso ele mente e manipula, destrói tudo o que ele toca e domina todos que decidem acreditar nele O diabo Ele é o rei da mentira e o pai da destruição Mas eu não tô falando do diabo, eu tô falando do ser humano E hoje a gente vai conhecer a história do homem que queria ser Deus O nosso primeiro pecado é a soberba Quase que eu acerto Essa história começou há muito tempo atrás no meio da comunidade mormon dos Estados Unidos Com todo o respeito, moça muito bonita É verdade Quando um grupo de pessoas começou a seguir doutrinas estranhas e contrárias às crenças dos mormons A poligamia Esse grupo de pessoas dizia seguir o profeta Joseph Smith O primeiro presidente da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Que teve pelo menos 40 esposas Mas o Joseph viveu em 1800 e a igreja mormon moderna não aceitava casamentos plurais Ou a poligamia e a lei dos Estados Unidos também não Por isso, aquele grupo foi expulso da igreja mormon, mas aquele foi apenas o começo Eles se reuniram e criaram a igreja fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Ou, de maneira mais simples, mormons fundamentalistas Eles acreditavam que quanto mais esposas um homem tinha, mais alto no paraíso ele chegava E não só isso Esse homem, com várias esposas, teria a chance de criar filhos espirituais Criar mundos, universos e galáxias Eles seriam deuses E quanto às esposas, elas seriam esposas Os fundamentalistas acreditavam que Deus ainda falava com o povo através de profetas e apóstolos E esses profetas representavam a voz de Deus na Terra E não é só nele, nesses, dos mormon, não Isso daí é muita, mas muita denominação Que tem lá os seus pastores que também falam a mesma coisa Não, eu sou a voz de Deus Não, se o pastor tá falando é porque é Deus que tá falando Bom, eu era um dos que participava de um lugar que era assim Todo mundo viu pastor, bispo, até o brilho também, eu já fui o brilho da merda universal E muitas das vezes falam, não, o senhor falando é Deus falando, é como se fosse Deus falando É... triste E o profeta dos fundamentalistas era Rulon Japs Nunca ouviu falar O Rulon virou profeta em 1945 em Salt Lake, que é uma cidade que fica em Utah O Rulon era conhecido como Tio Rulon pelos membros da igreja E ele era o último profeta Ou pelo menos eles acreditavam nisso Eles acreditavam que o profeta nunca ia morrer E se isso acontecesse, ele ressuscitaria e voltaria para liderar os fiéis Eles acreditavam que o profeta era sábio, muito sábio Ele sabia o que você dizia, o que você pensava, o que você sonhava, o que você imaginava, o que você queria Ele sabia absolutamente tudo o que se passava dentro da sua cabeça Que isso rapaz, esse cara então é um quase Deus, né Então, caraca, ele sabia tudo até o que tá dentro da minha cabeça, rapaz Aquele negócio é esse, bicho Rapaz A comunidade dos fundamentalistas ficava afastada da cidade, por ser ilegal E os pais tinham vários filhos e pelo menos três esposas Muitas crianças não foram registradas com o nome verdadeiro Porque elas tinham duas mães E por estarem afastados da sociedade, eles não sabiam o que acontecia no mundo Cara, aquela montanha ali, agora só brincando um pouquinho Parece uma pessoa que tá tomando um sol aqui na praia, tá ligado? Não é só silhueta, tá pensando que é uma mulher, sei lá De cabelo longo aqui, né, que tá deitada na praia tomando sol e o popozão lá no alto Lá fora Foi o profeta Rulon quem começou os casamentos arranjados Era ele que escolhia com quem as meninas iam casar Deus falava pra ele e ele falava pra elas Quando elas chegavam numa certa idade, os pais apresentavam as filhas pro profeta E era basicamente, ela é sua agora Se você tivesse muita sorte, você poderia se casar com o profeta E era uma honra se casar com o profeta Com 86 anos, o profeta tinha pelo menos 23 esposas E as esposas dele não podiam trabalhar ou estudar Elas tinham apenas que orar e obedecer Na casa do Rulon tinha uma parede com todas as fotos das esposas dele E todas as noites, elas faziam fila na frente do quarto dele Pra entrar e dar um beijo de boa noite Às vezes ele chamava uma dessas esposas pra fazer amor E muitas delas não sabiam o que era fazer amor Como ele mesmo dizia Algumas tinham 19 anos e nunca tinham beijado Naquela época as meninas de 19 anos Eu não sabia nem o que era beijar Hoje as meninas de 13 já tão sabendo o que é que é que cá Meu irmão Hoje é um dia desse aqui na minha rua Eu fiquei meio constrangido Tá ligado? Brincando com meu filho e tal aqui na garagem Aí teve uma hora que nós saímos pra fora Saímos pra dentro Que saímos lá da garagem E aí as meninas lá Acho que eu devo ter uns 14, 15 anos Sei lá, cara Falando coisas de sexo pesado Até o cara que tava fazendo serviço aqui em casa Aqui também Na parte de eletricidade Ele falou Rapaz, essas meninas não só falam besteira, cara É, pois é Mas isso daí que a gente vê todo dia, né Complicado Naquela época as meninas eram mais curas Mas ao mesmo tempo eram muito bobas também, tá ligado? E as famílias também iam junto nessa onda, tá ligado? De bobice Então foi uma péssima surpresa Quando elas descobriram Que tinham que estar com ele fisicamente E ele era velho Do tipo muito velho Ele usava um tanque de oxigênio E não conseguia fazer xixi sozinho E muitas vezes As esposas dele tinham que limpar ele Ou levar ele pra fazer xixi Não, agora o que me impressiona também É que elas não sabem exatamente O que significa sexo, cara Os pais não conversavam com as filhas na época não, rapaz Vou te contar, hein Mas tudo bem, fazer o que, né Foi o Rulon que começou a ideia de Seja dócil Não importa o que aconteça Porque esse é o caminho pra perfeição E isso era ensinado pras meninas Seja dócil ou keep sweet Significava ter controle Sobre as próprias emoções Em outras palavras Não demonstre raiva Frustração Ou descontentamento Principalmente em relação Aos pais E aos maridos Com suas 23 esposas O profeta Teve 62 filhos Nossa 32 meninos E 30 meninas E entre os 32 meninos Estava o Warren O Warren Não era o mais velho Mas era o mais especial E quem começou essa história Foi a mãe dele A Marlene Ela adorava contar a história De como o Warren quase morreu Quando ele era um bebê Ele nasceu prematuro E eles acreditavam Que ele não ia sobreviver Mas os profetas disseram Que ele ia sobreviver E ele se tornaria Uma pessoa muito especial E eles começaram a acreditar Nessa história O Warren foi crescendo Vendo o pai poderoso Um líder De uma comunidade inteira Um deus Pra aquelas pessoas E ele começou a acreditar Que ele também era especial Que ele era superior Mas ele não passava De um filho esquisito De um pai poderoso Se comparado aos outros irmãos Ele não tinha muito o que mostrar Na verdade Ele até tinha o que mostrar Mas não eram coisas muito boas Os problemas com o Warren Começaram na adolescência Quando ele começou A ficar muito próximo Das irmãs Próximo De um jeito desconfortável Não creio Mano Mano Os irmãos Não gostaram Dessa aproximação E eles conversaram Com o pai Disseram o que estava acontecendo E a resposta do pai Foi Eu estou cuidando disso Não fale mais Sobre essa história Esqueça isso E foi o que eles fizeram A família do Rulon Cuidava de uma escola Em Salt Lake Chamada Alta Academy E lá Eles treinavam E educavam Os meninos e as meninas Com a religião Dos fundamentalistas Todos os conteúdos Tinham alguma coisa religiosa No meio E algumas partes Da história Foram omitidas Nos livros de ciência Eles cortaram Algumas partes Por exemplo A parte que falava Sobre o sistema solar E a parte que falava Sobre a reprodução Tudo isso Era tirado dos livros E foi nessa escola Que o Rulon Colocou o Warren Como diretor E essa foi a primeira vez Que ele foi visto Como uma figura De autoridade E ele gostou Bastante disso Nos primeiros dias Da Auto Academy Eles tinham O dia da biblioteca E na biblioteca Tinham vários tipos De livro Livros mundanos Como eles falavam Até que esses livros Foram tirados Porque tudo que vinha De fora Tudo que vinha Do mundo Tinha que ser Retirado O Warren Escreveu um livro Pai, isso tá Cheirando tão familiar Rapaz Olha, vou te contar Livro pras meninas Chamado Pureza na nova E eterna Aliança do matrimônio E o livro ensinava Que as mulheres Tinham apenas Que rezar E obedecer Ao profeta Em agosto De 1998 O Rulon Teve um derrame E foi levado Pro hospital Ele tava muito velho E debilitado E ele não sabia Onde ele tava E não sabia O nome de ninguém Por isso Não tinha mais Como ele ser um profeta Não tinha mais Como ele ser o líder E enquanto ele não melhorasse E ele ia melhorar Porque afinal de contas Ele era imortal Enquanto ele não melhorasse Outra pessoa Precisava ficar No lugar dele E só tinha Uma pessoa Que podia ficar No lugar dele E essa pessoa Era o Warren Ele começou a controlar O próprio pai E ele controlava Tudo que o pai fazia E todas as pessoas Que o pai via As mensagens Do Warren Começaram a ficar Mais agressivas Ele só falava De destruição E julgamento E fogo eterno E eles estavam Todos condenados Ao inferno O sim do mundo Sempre foi um tópico Muito importante Para os fundamentalistas As pessoas da comunidade Cresceram com essa ideia De que o mundo Ia acabar a qualquer momento E eles seriam julgados E condenados A terra inteira Ia queimar E o único jeito De sobreviver Era se um pedaço Da terra subisse Enquanto todo o resto Queimava Se eles tivessem Fé o suficiente Eles seriam dignos De estarem Naquele pedaço De terra Meu Deus Mas quem não acreditasse Nas mensagens Ia queimar Em fevereiro De 2002 Você tá parecendo Muito com É Outra religião Cara Que fala alguma coisa Do tipo Acho que é Testemunho de Jeová Se eu não me engano É muito parecido Pelo menos eu lembro Que na época Que eu estudava Eu quase que namorei Com uma menina Que era Testemunho de Jeová E eu lembro Que ela falava Numa parada Parecida Não é porque Não é que Rapaz Eu esqueci agora O que ela falava Eu até tipo Meio que Dei um cheiro A palavra forte Nela Também por causa disso Tá ligado Porque mano Nada a ver Tá ligado Mas ela Ela falava assim Ah acho que só Quem for os testemunhos De Jeová Que vai Ficar no reino Que não sei o que Que vai reinar Com Cristo E não sei o que E tal Falei mano Onde tá isso na bíblia Mas enfim né No ano das olimpíadas O Warren disse Que se as olimpíadas Chegasse em Salt Lake O mundo ia acabar Então eles precisavam Fugir de lá Eles precisavam Ir pra Short Creek Senão eles seriam Destruídos também E lá foram eles Venderam as suas casas Saíram dos seus empregos E seguiram o Warren Short Creek Era um lugar Bem distante Da civilização E um lugar Bem difícil De chegar Ou seja Um ótimo lugar Pra uma seita Eles foram pra lá Esperando o fim do mundo Mas o fim do mundo Não veio E o Warren começou A entrar em pânico Porque o que ele tinha dito Não tinha acontecido Pô meu irmão Esse negócio de O cara que fica Prevendo Destruição do mundo Que no dia tal Vai acontecer isso Que vai cair um meteoro Que vai não sei o que Acontecer no planeta Cara Eu já cansei De ouvir isso Várias e várias E várias vezes E os caras Eles não cansam Tá ligado Daqui a pouco Você pode ter certeza Que vai ter alguém Que vai chegar Com alguma profecia Mirabulante Dizendo que vai acabar O mundo Com alguma coisa Sei lá o que Tá ligado E sei lá Mano O pessoal parece Que eles ficam Afeccionados Com essas paradas Parece que Ah eu tenho que Falar isso E as pessoas Querem ouvir De fato As pessoas querem Ouvir esse tipo De coisa Parece que É o que chama Mais atenção Ao invés de Cristo Tá ligado Mas ele era esperto E disse que aquele Era um presente De Deus Que foi só um teste Que ele tinha dado Uma segunda chance E que agora Eles precisavam ser Ainda mais Perfeitos E obedientes Em setembro De 2002 O Oren Chamou as esposas Do Rulon Pra cantar pra ele Porque ele não Tava se sentindo Muito bem Ele tava bem Debilitado E velho Ele não ia aguentar Por muito tempo E ele realmente Não aguentou Porque no dia seguinte Ele morreu Mas a morte dele Foi muito confusa Porque ele era imortal Não era? Não era pra ele Ser o último profeta? Então Como que ele tava morto? Disseram pros membros Que se eles tivessem Muita fé O profeta Voltaria dos mortos Tal qual Jesus E ele voltaria jovem E faria novos filhos Com as suas esposas Meu Deus No dia do funeral As 65 esposas Vestiram branco E prestaram luto Pelo agora Falecido profeta E todo mundo E todo mundo parecia Tá mais confuso Do que triste E algumas pessoas Realmente acreditavam Que ele ia levantar E rejuvenescer Foi o Warren Enfim Tal do pai E ele não deixou Nenhum irmão Ficar do lado Do caixão Só ele E foi a partir daí Que ele começou A se tornar O próprio pai Literalmente Ele começou a falar Como se ele fosse O Rulon Como se ele tivesse Sido possuído Pelo pai E agora O pai falecido Ia guiar o povo Através do corpo do filho Mas o Warren Não podia simplesmente Virar um profeta As pessoas tinham que Escolher ele Como um profeta Então ele começou A chamar as esposas Do pai No púlpito E perguntar pra elas Quem elas achavam Que seria o próximo profeta Ele começou a colocar Na cabeça das pessoas Que ele seria O próximo profeta Que ele era o escolhido E funcionou Porque ele realmente Virou o profeta O Warren Chamou as esposas Do pai E disse Sete de vocês Vão casar comigo Nas semanas seguintes Mais e mais esposas Começavam a seguir ele E se casavam com ele Para o Warren Elas eram esposas Mas para os membros Da comunidade Elas eram As mães dele Então ele estava Se casando Com as próprias mães Algumas As pessoas ficaram Incomodadas Com isso Mas eles não iam Questionar O profeta deles Né Porque afinal de contas Se o profeta está falando É como se fosse Deus falando Então vai falar o que né Vai Vai ter um raio na tua cabeça O Warren assumiu No final de 2002 As coisas começaram A ficar mais rígidas O nível de perfeição Que eles tinham que atingir Era altíssimo E impossível O lema do Warren Era trabalho duro Para ter o privilégio De trabalhar duro Ele começou a proibir Algumas coisas A palavra diversão Era pecado E eles não podiam mais Ir no zoológico Ou fazer peças E muitas dessas proibições E obrigações Eram voltadas Para as mulheres Poxete mano Antes elas podiam usar A roupa que elas quisessem Contanto que cobrisse O corpo delas Mas o Warren Começou a proibir O uso de calça jeans Depois ele proibiu O uso de roupas coloridas Que tivessem alguma estampa Não podiam usar vermelho E as roupas de baixo Tinham que ser longas Do tornozelo ao pulso As mulheres tinham que fazer Penteados bem específicos No cabelo E elas tiveram que aprender A fazer tranças Porque ele queria Que elas usassem tranças Com o passar dos anos Os membros da seita Começaram a dominar Short Creek Eles tinham O próprio corpo de bombeiro A própria equipe de busca Todos os policiais Eram escolhidos E nomeados pelo Warren Ninguém tinha casa própria Porque todas as casas Pertenciam à igreja Ou seja Ao Warren E ele mandava Em absolutamente tudo Se ele quisesse Ele podia expulsar As pessoas da cidade Ele começou a construir Prédios comerciais E ele tinha Mão de obra Ilimitada E gratuita Que eram os membros Da igreja Ai caraca Mano Nossa Mas como isso tá me lembrando A época da Universal Cara Eu não queria falar isso Cara Mas uma das coisas Que eu mais fiz lá Foi principalmente A parte da limpeza De graça Não só eu Mas um monte lá Às vezes Eu deixava o meu sábado Pra ficar com a minha família Pra ir lá Pra poder limpar Aquela porcaria De graça Não ganhava um centavo Entre outras coisas também A gente fazia Várias coisas lá Que pelo menos Aonde eu tava Eles não contratavam pessoas Eles chamavam os trouxas Dos grupos Pra poder Fazer de graça Né E as vezes tinha pessoas lá Inclusive eu Acho que eu tava desempregado Teve uma época Que eu fiquei desempregado Nem pra dar Pelo menos o valor Do que seria Uma diária de limpeza Mas tá ligado É muita picaretagem Isso daí Isso daí tá me lembrando muito Só que esse cara aí Ele foi além Esse cara aí Ele foi além Caraca bicho Meu pai Os meninos eram dados Como mão de obra E as meninas eram dadas Como mercadoria A relação entre os meninos E as meninas Era regada com medo As meninas não podiam Nem sequer olhar Pros meninos E os meninos não podiam Nem sonhar com as meninas Porque era pecado E Deus ia escolher Com quem você ia se casar Eles não podiam usar o celular Não podiam ouvir músicas Do mundo Porque tudo isso Era impuro Antes do Warren Casamentos com menores de idades Já aconteciam Mas quando ele assumiu Isso se tornou um hábito De acordo com ele Uma garota de 14 anos Já tava pronta pra se casar Oxi O plano era Casar a menina O mais cedo possível E engravidar ela Porque assim Ela ficaria presa Na seita Casamento entre familiares Também tava se tornando Uma coisa comum Eles tavam casando Primos e primas E se você fosse Contra esses casamentos Você estaria sendo Contra a vontade de Deus Muitas meninas Foram obrigadas A se casar Com caras mais velhos Do tipo Mais de 30 anos E alguns eram Primos Ou tios Os caras tinham Mais de 25 anos Enquanto as meninas Tinham entre 14 e 17 anos Muitas dessas meninas Choraram De desespero No dia do casamento Delas Porque elas não tinham Escolha Elas acreditavam Que inferno Era o plano de Deus Nossa E os líderes Sabiam que os casamentos Eram ilegais Por isso Eles levavam as meninas Até Caliente Que fica em Nevada E realizavam Os casamentos por lá Não tiravam fotos Não gravavam vídeos Não faziam certidão De casamento Porque assim Não existiam provas De que o casamento Realmente aconteceu Mas tudo que é dito Nas trevas Se ouve Na luz A seita Começou a chamar A atenção Dos moradores De Short Creek Principalmente De jornalistas Um jornalista Decidiu Investigar a história E ele foi Até Short Creek Pra entrevistar as pessoas E gravar o que Tava acontecendo lá E quando ele Entrevistou um policial E questionou Sobre os casamentos Plurais Que é ilegal Nos Estados Unidos O policial Disse que lá Em Short Creek Eles acreditavam Naquele tipo de casamento O maior problema Daquela seita Era que as pessoas Podiam ir embora Se elas quisessem Nada Prendia as pessoas Ali fisicamente Mas eles acreditavam No Warren Eles acreditavam No que ele falava Eles acreditavam Que se você não tivesse Pelo menos Três esposas Você não ia pro céu E só o Warren Podia te dar Três esposas As mulheres acreditavam Que se elas desobedecessem Elas iam pro inferno Tudo era condenação E você podia perder A sua salvação A qualquer momento Esse daí É o famoso Evangelho do terror Que você fala Que a pessoa Não vai fazer Alguma coisa Tipo Ah, se você não vir Na minha igreja Você vai pro inferno Se você não der o dízimo Você vai pro inferno Se você, sei lá Não obedeceu o pastor No que ele tá falando Você vai pro inferno É o famoso Evangelho do terror Tá ligado Que muitos desses pilantras Usam pra manter O inocente útil Falando desse jeito Ali Dentro daquela seita Tá ligado E eu fui muito inocente útil Por muitos anos Tá ligado Graças a Deus Eu não sou mais E a salvação Daquelas pessoas Era tudo Era a coisa mais importante Do mundo inteiro E eles aprenderam Que o mundo lá fora Era perigoso Era condenação Era perdição Se você visse o mundo lá fora Você ia pro inferno A prisão deles Não era física Era mental A prisão deles Realmente Era o medo A polícia não tava fazendo nada Em relação à seita Então o jornalista Decidiu entrevistar Pessoas que tinham fugido Da seita E uma dessas pessoas Era uma garota De 16 anos Que foi obrigada A se casar Com um policial De 32 anos Nossa Quando o jornalista Levou isso pra mídia O caso chamou atenção Pela primeira vez E esse policial Foi preso Esse policial Foi preso E julgado A sentença Não foi muito rígida Mas ela serviu de aviso Pro Warren Que ele não ia conseguir Fugir da justiça Por muito tempo Ele sabia disso E por isso Ele fugiu Pro Texas Quando o Warren Decidiu fugir A seita ficou Sem um líder Mas eles ainda Obedeciam o Warren Quando perguntavam Sobre ele Ninguém podia falar nada Era um mistério Ele tinha ido embora Mas ele deixou Seguranças responsáveis Pela igreja E esses seguranças Iam na casa De um por um Ver se eles estavam Cumprindo as regras Além disso Ele colocou câmeras Na cidade inteira Em janeiro de 2004 O Warren voltou Pra Short Creek E ele decidiu Fazer uma reunião O clima tava tenso Tava todo mundo Nervoso Ninguém sabia O que ia acontecer Do que se tratava Aquela reunião O Warren subiu No púlpito E ele disse Que eles estavam Vivendo uma ditadura Benevolente Ele puxou uma lista Com 20 nomes Essa é nova Ditadura benevolente Nomes que Deus Tinha dado pra ele Quatro daqueles homens Eram irmãos dele E outros eram Figuras importantes Na comunidade Que podiam questionar A autoridade do Warren Ele pediu Pra esses homens Ficarem de pé E ele começou A falar Que eles Eram traidores E que Deus Tinha revelado Aquilo pra ele Esses homens Tinham discordado Da autoridade dele E por isso Eram traidores E mereciam ser Expulsos Da comunidade Eles estavam Sendo expulsos Da comunidade Mas as esposas E os filhos Pertenciam A seita Palavras dele Elas pertenciam A seita Por isso Elas precisavam Se apresentar Pra receber Novos maridos Eles tinham Que arrumar As coisas E ir embora E se a família Deles estivesse Na igreja Não era nem Pra se despedir O Warren Estava expulsando Médicos Professores Advogados Pessoas Que conheciam O mundo Lá fora E que podiam Questionar A autoridade Dele Esses homens Não só perderam As casas Eles perderam As famílias Eles foram chamados De filhos Da perdição E todos acreditavam Que eles eram Maus Que eles eram Traidores Então os filhos Tinham que esquecer A existência deles E as esposas Tinham que queimar As memórias Desses maridos Porque agora Eles eram Traidores E maus As famílias Eram divididas As esposas Eram dadas A novos maridos E agora Aqueles maridos Eram os pais Das crianças O antigo pai Nunca existiu Você nunca mais Ia poder falar sobre ele Tudo que vocês viveram juntos Não existe mais Morreu Além de não poder Falar sobre isso As esposas Também não podiam Sentir raiva Tristeza Mágoa Ou frustração Elas tinham que aceitar Tudo aquilo Com um sorriso No rosto Senão Elas não seriam Perfeitas e puras E não mereciam Ir pra Zion Ai 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 Zion era o paraíso Dos fundamentalistas Depois do mundo Então foi daí Que o Matrix Tirou o nome Lá do Zion Onde eles moram Lá no Submundo Lá do bagulho Submundo Nada a ver Zion Acabasse Eles iam morar lá Inicialmente Esse Zion Era no céu Até que o Warren Começou a falar Sobre um Zion Na terra Algumas pessoas Na comunidade Começaram a desaparecer E elas eram chamadas De provas Que eram as pessoas Que foram levadas Pra Zion E todo mundo Queria ir pra Zion Porque se você não fosse Pra Zion Você ia ficar sozinho Sem casa Sem trabalho Sem família Sem nada Ninguém sabia Onde Zion ficava na terra Porque ninguém falava sobre isso Mas a verdade Era que no período Em que o Warren Ficou desaparecido Ele estava construindo Zion no Texas Os escolhidos Pra morar em Zion Precisavam trabalhar Os homens Trabalhavam Na parte da construção Fazendo casas E tudo mais E as mulheres Trabalhavam fazendo comida Pros homens Ou nas plantações Essa construção em massa Começou a chamar A atenção de algumas pessoas E o jornal de Eldorado Onde estava sendo construído O Zion Escreveu uma matéria Sobre uma seita Que tinha mulheres Isoladas Da sociedade Que se vestiam Todas iguais O jornal também Alertou Sobre casamentos Clandestinos Entre garotas De 14 anos E velhos Algumas pessoas Acreditavam Que aquela seita Era bizarra E não deveria Estar ali na cidade Muito, muito Mas outras pessoas Acreditavam Que cada um Tinha o seu próprio Jeito de viver a vida Durante um tempo Só um jornal Falou sobre o caso Até que começou A ser construído Um templo gigantesco E isso definitivamente Chamou a atenção De muita gente Imagina se não chamasse O problema era que Apesar das suspeitas Não tinham provas Contra Warren As vítimas não falavam Sobre o caso Porque não era só Denunciar o Warren Era denunciar As mães Os pais Os irmãos Era denunciar A sua própria família Então durante muito tempo Algumas vítimas Não quiseram falar Sobre o caso Ou denunciar O que estava acontecendo Até que uma das vítimas Chamada Elissa Decidiu falar Sobre o caso Ela sabia O inferno Que era Participada Que ela aceita Ela foi obrigada A se casar Com 14 anos E o marido dela Era um cara Muito mais velho Era o primo dela E era extremamente Violento Diversas vezes Ela pediu ajuda Para o Warren Que simplesmente Ignorou Os pedidos dela Ela sofreu Muito na mão do marido Ela foi obrigada A se casar Com 14 anos Ela chorou De desespero No casamento dela No fim Ela encontrou Outra pessoa Se apaixonou Por essa pessoa Mas descobriram E ela foi acusada De adultério O marido dela Foi considerado santo Enquanto ela foi expulsa E considerada impura A Elissa saiu da seita E decidiu falar Sobre o caso Porque apesar do medo Apesar de ir contra A própria família Ela sabia que o Warren Não ia parar E as irmãs dela E outras garotas Seriam as próximas vítimas Assim como ela Foi uma vítima Por isso Ela decidiu Abrir um processo Contra ele Mas notificar o Warren Do processo Não foi muito fácil Porque ele era Um foragido Da polícia E enquanto ele fugia Da polícia Ele decidiu Aproveitar a vida Ele e as esposas Foram pra Disney Foram pra clube de strips Usavam roupas pagãs Como ele mesmo Condenava Assistiam filmes adultos Em hotéis E ele estava aproveitando Os prazeres Do mundo Do que ele mesmo Tinha condenado E tudo isso Era pago Pelos membros Da igreja Porque todos Os adultos Da casa Tinham que dar Pelo menos Mil dólares Não importava como Eu tô Cara É polêmico É polêmico Polêmicas Polêmicas Cara Eu tô tentando Não falar o que eu tô pensando Aqui Mas vou te falar Isso daí Não é só nessa seita Que aconteceu Não Isso acontece Hoje O que tem de pastor Conservador De Deus Homem de Deus Que todo mundo fala Oh aquele cara ali Quando fala é Deus falando Tu pode ter certeza Que muitas das vezes Esse cara que tá condenando Você ao inferno Porque você tá colocando Um piscinho Colocando Uma tatuagem Ou fazendo qualquer coisa Ele é o cara Que tá fazendo o pior Muitas das vezes Tá ligado Eu não duvido disso Já teve um caso Que eu me lembro Quando eu tava na Nivea Sizes Que tinha um pastor lá Que ele vivia Fazendo pregação Assim negócio De ser o inferno E sempre falava Não que se você faz isso Tu vai pro inferno Não sei o que tal e tal Se você bebe cerveja Tu vai pro inferno Porque se Jesus voltar Na hora que você estiver bebendo Um gole de cerveja Tu vai pro inferno E ele Foi descoberto Que ele bebia Para um caramba Ele era paulista Tá ligado Tinha uma reunião Que ele tava até meio Ninguém percebeu Mas né Porque ele não percebeu Porque não quis Porque dava pra perceber Tá ligado Mas enfim É o cara que condenava Quem fazia isso Mas ele mesmo fazia Pior muita da vida Tinha um outro Que falava negócio De É claro Isso daí eu também não concordo Que é errado realmente Negócio de pornografia e tal Beleza Mas era o cara que também Condenava os jovens No caso Ó cuidado com o que você vê Que não sei o que Senão tu vai pro inferno e tal Num dia A gente descobre Que na sala lá Que ele dormia Tava lá no canal Do Vucu Vucu No Vaco Vaco Tá ligado Mano Eu vou te contar Bicho Olha É muita hipocrisia Cara Na moral Nesse meio tempo Começou a surgir um boato No meio da comunidade Até que esse boato Se tornou realidade Algumas famílias Estavam perdendo Os filhos Algumas mães Acordavam E iam arrumar os filhos E eles simplesmente Tinham desaparecido Quando elas perguntavam Pros maridos O que tinha acontecido Eles diziam Que as crianças Estavam num lugar melhor Em agosto de 2006 O Warren Finalmente foi preso Em Las Vegas Em setembro de 2007 Começou o julgamento Do Warren E no tribunal As vítimas tiveram Que usar um pseudônimo E entrar escondidas No tribunal Tinham equipes de TV Uma equipe da SWAT E atiradores Nas rochas Ao redor do tribunal Caraca Tudo isso Porque tiveram boatos De que algumas pessoas Sabiam quem eram as testemunhas E eles estavam dispostos A fazer de tudo Para proteger o profeta deles Os advogados do Warren Disseram que aquela Era uma perseguição religiosa Mas a acusação Queria deixar claro Que eles não estavam Atrás do Warren Pelas crenças dele E sim porque ele estava Casando meninas menores De idade Quando a Elissa Testemunhou e contou O que o marido fez com ela A defesa do Warren Tentou descredibilizar a história Eles disseram Que aquilo só tinha acontecido Porque a Elissa queria Porque ela era o tipo de pessoa Que gostava Daquele tipo de atenção Mas acusar a vítima Não foi a melhor estratégia Usada pela defesa E no dia 25 de setembro De 2007 O Warren Foi considerado culpado E mesmo preso Ele continuava sendo O líder E o profeta da seita As pessoas continuavam Acreditando nas coisas Que ele falava Ai cara O que você está aparecendo mais É os caras Da vida errada Quando é preso E ainda continua mandando Na comunidade Da cadeia mesmo Tá ligado Lembrou um pouco disso aí E ele usou essa prisão Para mostrar Para os fiéis Como o mundo era mal E como o mundo Tentou derrubar O profeta deles Ai 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 Em abril de 2008 Uma garota Aparecendo um pouco A história do Macedo 16 anos Que morava no rancho Da seita Ligou Para o serviço De proteção A criança Ela disse Ela disse que já era mãe Que estava grávida De outra criança E que estava sofrendo Eles foram até o rancho Atrás da menina E os membros da seita Ficaram enrolando eles A noite toda Enquanto eles entrevistavam As meninas A polícia encontrou Diários Escritos por adolescentes Falando que Estavam grávidas Agora Eles finalmente Tinham provas físicas E eles conseguiram O mandato Para entrar no rancho No dia seguinte A equipe da SWAT Cercou o rancho E o xerife da cidade Foi até lá Além de vários policiais Armados Começaram a chegar Ônibus E o pessoal da seita Começou a entender Que eles queriam Levar eles Para algum lugar O xerife Tentou convencer Algumas pessoas A entrarem nos ônibus Mas eles não queriam Entrar Porque eles não sabiam O que estava acontecendo Eles não sabiam O que eram policiais E por eles estarem Vestidos de preto Algumas pessoas Achavam que eles Eram demônios E para a polícia Tentar convencer Aquelas pessoas Foi muito difícil Porque eles não confiavam Na polícia No mundo Eles não queriam Ir para lugar nenhum Eles queriam ficar em Zion Porque em Zion Era seguro A polícia começou A levar as crianças E quando o juiz Ordenou Que eles tirassem As crianças do rancho Ele não imaginava Que tinham tantas Crianças lá dentro Eram pelo menos 400 crianças Caraca Dentro dos ônibus As crianças choravam Vomitavam Faziam xixi na calça E eles não entendiam O que estava acontecendo Porque eles estavam Sendo tirados Das próprias mães Essas crianças Foram levadas Até um parque De exposições Que era um espaço Grande para caber Aquele tanto de criança E em cada porta Tinha um policial Caso alguém Tentasse fugir Mas tinha um problema Nessa história As mães Estavam perdendo Os seus filhos Elas literalmente Tiveram seus filhos Tomados pela polícia E a seita Usou isso A favor deles Eles gravaram Mães chorando Dizendo que o estado Tinha tirado Os filhos Que tinham destruído As famílias E elas conseguiram Ganhar a simpatia De outras mães Até então Warren não tinha Usado a mídia A favor dele Mas ele aproveitou Essa oportunidade Para mostrar O sofrimento Dessas mães E elas realmente Estavam sofrendo Só que ele não queria Saber o sofrimento Ele só queria A simpatia da mídia As pessoas que mais Apareciam na TV Eram as mães E elas faziam Um ótimo papel De mães sofredoras Com uma voz De princesa Dócio Que só queria O filho de volta Só queria que as pessoas Soubessem Que eles eram felizes E livres E não tinha nada de ruim Acontecendo O Warren contratou Advogados renomados Para pegar as crianças De volta E as mães biológicas Precisavam ir lá Para buscar os filhos Começou um processo Para decidir se as crianças Iam ser mandadas Para um lar adotivo Ou se elas seriam Devolvidas para as mães E muitas daquelas crianças Já tinham sido tiradas Das mães Muito antes da polícia Quando o Warren Mandou elas para Zion Em maio de 2008 As coisas não estavam Muito favoráveis Para a polícia A polícia contava uma história Mas a imprensa Contava outra Na visão da polícia Elas estavam salvando As crianças Mas na visão da imprensa Eram policiais armados Tirando os filhos De mães indefesas Por isso O juiz decidiu Que todas as crianças Seriam devolvidas Para os pais Mas a investigação Ainda não tinha terminado A polícia começou A trabalhar com informantes Pessoas que tinham Saído da seita E ligou Para um desses informantes Perguntando se eles Podiam ajudar a polícia Essa informante Era uma das ex-esposas Do Rulon E na época em que Eles eram casados Tinha uma sala secreta Com todos os registros Da seita E ela disse para a polícia Que no rancho Provavelmente teria Uma sala como essa A polícia foi até o templo O lugar mais sagrado Para aquelas pessoas E na porta Tinham homens Que não queriam Que a polícia entrasse A polícia não sabia Até onde aqueles homens Iriam Para proteger o templo No final das contas A polícia conseguiu Entrar no templo Enquanto aqueles homens Oravam pedindo A destruição Dos policiais Eles entraram no templo E ele era enorme Tinha uma sala gigantesca Toda pintada de branco E nessa sala Tinha um cofre A polícia demorou horas Mas eles conseguiram Arrombar o cofre Lá dentro Tinha uma pequena sala Com todos os registros Da seita Fotos Vídeos Computadores Pendrives Discos rígidos Listas de casamentos Todos os segredos Do Warren Estavam naquele cofre Todos os registros Das suas esposas Menores de idade E tinham Gravações De sessões espíritas Que o Warren Fazia com as suas esposas E é simplesmente Perturbador Ele falava Como uma autoridade Como se ele fosse O deus Daquelas mulheres E ele mandava Elas fazerem coisas E elas precisavam Sorrir Para mostrar Que elas gostavam De estar ali E entre essas esposas Tinha uma criança De 12 anos E uma menina De 15 anos Nessa sala branca Gigantesca Tinha uma cama Ela parecia um altar E ela também Era toda branca Antes de encontrar Os arquivos A polícia Não entendeu Porque tinha uma cama Numa sala vazia Mas depois que eles Encontraram os arquivos Eles entenderam O que o Warren Fazia Naquela cama Com as suas esposas Em 2011 O Warren Foi transferido Para o Texas Dessa vez Para ser julgado Por outro crime Ele não só casava Meninas menores de idade Ele tinha se casado Com elas E ele tinha Relações Com elas Relações Essas que foram Gravadas Nas suas sessões E espíritas Em Utah Ele foi condenado A 10 anos De prisão Mas no Texas A história Era bem diferente No tribunal Eles mostraram As gravações Inclusive a gravação Com a criança De 12 anos E não tinha Defesa no mundo Que ajudasse Esse cara Ele foi considerado Culpado E condenado A 100 anos De prisão E mais 20 anos Atualmente A igreja Fundamentalista De Jesus Cristo Dos Santos Dos últimos dias Ainda existe E o Warren Ainda É o profeta Deles As pessoas Da seita Ainda Acreditam Nas palavras dele Muitas pessoas Saíram da seita Mas Muitas ficaram E mesmo Com todas as provas E todas as evidências Eles continuam Acreditando Que o Warren Um homem depravado Mentiroso Manipulador Cruel E egoísta É um Deus Caraca Mano Soberba É mano Roteiro Vitória Alves Vitória Emanuele Também Bom gente Esse aí Esse daí Foi o canal Da Vitória Né É É de quando Esse vídeo aqui Cara É de 3 meses atrás Rapaz Então um vídeo recente Né Eu achava Que esse cara Tinha morrido Então Parece que Ainda tá vivendo Assim Fazendo merda E tem gente Acreditando nele Infelizmente Né E isso daí É o famoso É a famosa Lavagem cerebral Infelizmente aí Que muita gente Acaba sofrendo Por acreditar Naquele profeta Né Muitas das vezes ali Que promete rios E fundos ali Pra pessoa Né Se você fizer Você vai pro céu Se você não fizer Você vai pro inferno Então assim São pessoas que Infelizmente Não só Nessa seita Aí cara Eu tenho que Ressaltar isso Porque Infelizmente É uma realidade Não é só Nessa seita Mas eu acho Que é em todas As seitas Quando eu falo Seita aqui É no sentido Religioso mesmo Do nome Muitas denominações Acabam sofrendo Os membros Muitos membros Acabam sofrendo É lavagem cerebral Mesmo Muitas das vezes Porque querem Alguma coisa Ou porque querem Alguma coisa Aí o pastor Ou bispo Ou profeta Ou sei lá o que Fala Ó mas se você Fizer assim Tu vai conseguir Se você não fizer Sabe tu não vai conseguir E tal Então a pessoa Fica ali Refeccionada Com aquilo dali Porque quer E porque não quer E que quer E não sei o que E tal É a famosa Lavagem cerebral Mistura ali Com a soberba Da pessoa Que de fato Ela quer aquilo Porque quer E acabou Dane-se Se é da vontade De Deus ou não Então se torna Alvo fácil Pra esses caras Pilantras Que conseguem Fazer a pessoa Acreditar numa coisa Muito Aberração Tá ligado Muita aberração É bizarro O nível Tá ligado Bom gente É isso Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham curtido o meu reaction Tá bom Eu curti aqui demais O canal da Vitória Eu vou até me inscrever lá Também Já deixei meu like aqui Eu vou me inscrever E ativar o chininho aqui Se vocês quiserem mais vídeos Desse canal da Vitória É só pedir aí Nos comentários Beleza E é isso gente Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham curtido o meu reaction Tá bom Não se preocupe Que eu estarei trazendo Bem mais vídeos Tá E é isso aí Até a próxima E valeu